Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG WalkinCraft aqui, entrando pra você mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu chego com meus vídeos de Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da segunda temporada de The WalkinCraft galera Bom galera, no último episódio como vocês puderam ver, a gente chegou de lá galera Da outra base que tem do outro lado dessa floresta né Galera, lá a gente conseguiu bastante recurso, a gente conseguiu bastante cura galera Se eu não me engano a gente conseguiu 3 ou 4 cura né, eu não me lembro direito galera Mas foi isso aí galera, espero que tenham gostado do episódio anterior né Se você não tiver assistido, assista lá galera, que foi muito legal né E é isso aí mano, e mano, nesse episódio aqui galera Eu tô pensando em voltar lá pra aquela mina abandonada ali embaixo galera Pula, porque eu acabei de me lembrar que, é que tipo assim velho Se a gente pegar linha e a gente fazer tipo um, é, se a gente preencher um quadrado de linha Dá pra gente fazer lã galera, se eu não me engano Porque pelo menos na versão mais atual do Minecraft é assim né galera A gente pega, é, dá pra gente fazer, dá pra gente fazer lã com linha né Não sei se nessa versão aqui já dá pra fazer galera Mas eu acho que provavelmente já dá né, e eu não tinha pensado nisso antes E eu acabei lembrando disso galera, pensando nisso né Então eu vou tentar fazer isso nesse episódio né Beleza, vamos nos equipar é claro né E mano, dessa vez eu não vou me equipar bem galera Porque, é, da última vez eu vou servir o que aconteceu né Da última vez que eu, que que eu fui pra lá pra baixo mal equipado né E é isso aí galera, já vou, já vou beber bastante água aqui ó E eu vou pegar um cantinho reserva aqui Eu vou levar bastante comida pra lá pra baixo mano Porque lá, lá tem quase comida nenhuma né Vou pegar esse trigo aqui ó, replantar Vou vir aqui, vou pegar bastante comida aqui Ou eu vou pegar pelo menos uns 5 estoques de comida galera Mas apesar que eu vou lá embaixo rapidinho mano Só vou ir lá só pra ver se eu tenho Se eu acho aqueles spaw daquelas aranhas, cheio de teia Pra gente pegar bastante né Se eu não me engano eu tinha pegado galera Até ia lá né, só que não sei o que que eu fiz Não sei se tá em uma dessa e-bag aqui minha Provavelmente acho que não né Não sei o que que eu fiz Mas enfim galera E mano, já tem uma K47 aqui galera Caraca velho Galera, eu não sabia disso velho Eu falei pra vocês que eu tinha que achar uma K47 No outro episódio Ou então eu me encontrei uma Mas eu já tenho aqui galera Eu tenho a munição dela aqui ó Em algum lugar, calma aí Calma aí, se eu não me engano tá aqui É, se não tiver aqui tá lá embaixo galera Mano, eu vou andar com a K47 agora galera Que da hora velho, calma aí Aqui cadê a munição? Essa aqui galera, essa aqui é a munição né Se eu não me engano Essa aqui é a da K47 também Deixa eu equipar aqui Ah mentira não é galera Ah velho, caraca eu achei que fosse galera Ué, se eu não me engano Essa munição aqui é Estagnar Esse Estanag Estanag Estanag? O nome disso? Não sei nem falar direito galera Eu acho que aqui é Estanag mesmo né Se eu não me engano Ela funcionava na K47 velho Ah mano, será que é só na M4 e na outra arma? É galera, acabei me dando mal né Mas fazer o que? Vou guardar ela aqui então De boa, vou guardar essa aqui Se eu não me engano eu tenho Essa pistola aqui Eu tenho essa munição Mas eu não vou usar agora mano E eu vou guardar essa munição aqui né Agora eu vou me preparar galera Eu vou... Já tô com fome já? Então eu já vou pegar algumas coisinhas aqui Pra me comer O que tem aqui nesse baú? Cadê, cadê, cadê? Ué velho, não tô enxergando Caramba, cadê minhas coisas galera Será que tá tudo lá embaixo? Aqui eu tenho uma laranja aqui Eu já posso comer Beleza, encheu um pouco Mas encheu Vem aqui nesse bolo também Já pego... Aqui, aqui tem bastante comida galera Ah, maçã estragada Eu vou querer Ok É, na verdade não tem bastante comida não mano Mas eu tinha pegado bastante comida Será que... Ah, aqui galera Tudo aqui Beleza, meus pãozinhos Já vou deixar isso aqui guardado aqui Vou deixar esse pãozinho aqui Vou deixar esse aqui Vou deixar até umas carninhas podras aqui né Só pra né Aquele esquema de Se caso acabar a comida A gente já vai poder A gente já tem mais né É isso aí mano Agora eu vou pegar esse aqui também Vou deixar esse aqui aqui Porque ele vai dar as coordenadas pra gente Beleza Ah, eu vou descer também com o bloco galera Vou lá com o bloco Pegar bastante bloco É, tem tanta coisa galera Que eu fico pensando no que levar Eu fico com medo de esquecer alguma coisa E acabar me dando mal depois né Calma aí Ahn Tem que levar Acho que essa pistola aqui Acho que eu vou levar essa pistola galera Ou não Não velho Acho que não tem necessidade não Porque eu já tenho duas armas galera Acho que não vai ter muita necessidade De levar essa pistola não né Agora eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que fazer bastante espada galera Não posso me esquecer Vou vir aqui Pegar esse bloco aqui Eu vou fazer um O tanto que dê aqui de stick de espada galera Que de boa Beleza Vou fazer mais oito espadas velho Vou deixar umas guardadas já Para nem apanhar Depois a gente não precisar né Beleza Aqui Ótimo Beleza galera Cheio de espada agora né Vou guardar umas lá embaixo Vou levar duas comigo Mano Não posso ficar me jogando assim do alto não Posso me esquecer disso Tá galera Acho que a gente já tá bem Equipado já né Pode pegar esse aqui ó Colocar esse aqui Beleza galera Acho que a gente já tá safe Comida Tal Se bem que a gente precisava de mais comida Vou levar essa pera aqui comigo também E tá bom galera Chega de enrolar aqui nossa base né Agora vamos lá para baixo logo Beleza mano A gente já tá bem equipado A gente tem umas coisinhas aqui Caso a gente queira Na real poderia ter guardado essas coisas Mas eu não vou guardar agora Porque senão eu não vou sair daqui galera E é isso aí mano Agora bora ali para a reta da nossa ravina né De boa Com bastante cuidado do zumbi galera E se vocês estiverem curtindo essa série Não esqueçam de deixar o like Caramba galera Ah é aqui velho A ravina aqui né Eu achei que tinha perdido a ravina de vista A gente vai tentar matar esse zumbi Beleza galera Caraca velho Eu dei um combo nele só Que eu taquei lá embaixo galera Ah queria ter tacado isso aqui também né Mas enfim acabou não rolando E mano Ah eu poderia vir Vim com um balde de água aqui galera Para fazer uma MLG aqui né Se eu errar você tava ferrado Mas enfim Tá vamos tentar matar isso aqui agora Beleza Caraca são dois velho Calma aí Deixa eu tentar sair daqui galera Beleza Tá vamos tentar matar Ai meu Deus do céu Sai de graçado Morre miserável Sai 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 Meu Deus do céu Meu Deus morre zumbi Morre desengraçado Beleza galera Eu dei só acho que eles não me infectaram E não fizeram sangrar né E é isso aí manos Poderia ter uma aguinha aqui né mano Ah eu tenho Aqui galera Eu posso usar minha picareta Para quebrar isso aqui ó É Para mim Para me descer aqui Da onde eu tinha subido No último episódio né A gente pode Pode descer aqui Um pouco mais seguro né E é isso aí manos Mas ó eu já estou avistando Teia bem ali galera A gente já pode pegar Essas teias Para fazer a nossa lã né E isso vai ser muito bom galera Que assim a gente não precisa É não Na verdade a gente precisa sim Só que não precisa Tanta gente ir para aquele Para aquele bioma de né Que eu falei para vocês Que pode spawnar o mob ou não né A gente já vem aqui ó Pega essas teias aqui Só que se eu não me engano É quantos galera Que a gente precisa Quantos tem a gente precisa Será Não sei mas eu vou tentar Pegar o suficiente aqui Vou tentar pegar muito Tentar pegar aproximadamente Um pack Que a gente já fica garantido né Beleza É só a gente achar agora De boa Pega isso aqui Beleza Eu vou pegar todos esses Seria bom se a gente achasse Aquele spawn de aranha galera Eu tinha descido daqui Eu tinha achado Só que eu não me lembro mais Onde tem né Acho que para cá Em algum lugar Se eu me engano para cá Ou para cá sei lá Não sei galera Eu juro para vocês Que eu esqueci né Mas enfim É Não sei se é para cá Aqui tem Eu devia ter vindo para cá Com tocha Deixa eu ver galera Deixa eu fazer um teste aqui Para ver se Se é só quatro quadradinhos Que faz uma lã Ah é galera Quatro quadradinhos Que faz uma lã velho Ah beleza mano Então A gente já tem aqui Quantas A gente já pode fazer Duas galera A gente só falta Só umas três linhas Que a gente já pode fazer A nossa caminha de boa né Aqui ó Beleza mano A gente pega esse aqui também Agora a gente só falta Só mais duas galera Duas linhas aqui ó Beleza Ótimo Eu achei que a gente precisava Preencher todos os quadrados Da crafting table galera Mas não É Pode ser os quadrados Do nosso inventário mesmo né Que a gente É Nossa Aqui galera Beleza E deu galera Já deu Beleza A gente já tem o tanto de lã Suficiente para a gente fazer Nossa cama né Agora a gente só A gente subir lá para cima Só a gente Vou voltar por onde a gente Vem né Acho que eu vou levar Mais algumas linhas Comigo Só para né Vai que eu perco Minha cama Ou algo do tipo Eu já tenho Já tenho mais linha Para fazer ela né E é isso aí Manos Agora Ué vela Como é que eu saí daqui Agora galera Calma aí Eu acho que tem que vir Por aqui né De boa Vou tentar pegar Mais uns cavãozinhos Aqui se eu passar por eles Só para ficar garantido Que a gente não vai precisar Pegar mais né Acho que o caminho é aqui Manos Eu acho que não Mano onde é o caminho Calma aí galera Deixa eu dar uma olhada Acho que é Acho que é por aqui A gente vira aqui Beleza Eu me encontrei galera Achei que ia ficar perdido aqui né Caraca velho Aqui beleza galera A gente voltava para cima de boa né É galera Eu acho que Sei velho Sei lá velho Eu estava pensando em pegar Estrilha aqui para fazer alguma coisa Para fazer alguma coisa Legal lá na nossa base Só que eu não Sei lá Acho que eu não vou fazer isso agora Porque não é necessário né E é isso aí galera Aquele baú lá Se não me engano Eu já peguei no outro episódio né Foi o que eu Derrubei né Então a gente pode subir de boa Já está escurecendo E a gente pode fazer a nossa cama galera E hoje mesmo a gente pode Colocar a nossa cama lá Para se casa A gente morrer algo do tipo A gente espanar a nossa base galera Porque Quando eu morria Eu espanava lá atrás galera Lá onde eu Eu iniciei esse mundo né E mano Caraca velho Eu tinha que andar para caramba Até chegar aqui galera Quando eu morria né Só que eu não gravava isso Eu fazia offline Porque mano Ia demorar muito né E é isso aí galera Beleza Ai velho Caraca Morre desgraçado Morre miserável Beleza mano Matei Agora A gente sobe aqui Morre que fica Espanando um zumbi Aqui na nossa base né mano Isso aqui Fazer o que né Tá Vou vir Ih Ah mentira Que eu entrei na base errada de novo galera Caraca mano Eu confundi de base galera Caraca velho Meu Deus galera Confundi de base de novo né Tá Mas a gente pode vir aqui Para o nosso principal Essa aqui é o nosso principal Beleza Agora a gente vem aqui Vem na nossa crafting table Deixa eu pegar a madeirinha que eu tô ligado que tem aqui Aqui ó Beleza Eu vou pegar essa aqui que já tá feita já mano Beleza Será que tem zumbi aqui na nossa base mano Ah lá galera Ah acho que tem zumbi lá embaixo velho Acho que eu vi galera Ah não vou lá pra baixo agora não Deixa ele lá Ele tá tranquilo ele lá Não tá mexendo comigo Então tá bom Tá Agora eu vou vir aqui Nosso crafting table Vem aqui Coloca a madeirinha E finalmente galera A gente fez a nossa querida cama né Beleza mano Caraca velho E esse episódio aqui Eu acho que esse episódio aqui É o episódio 17 E eu não tinha feito a cama galera Caraca mano Será que esse daqui é o episódio 17 Eu nem sei galera Calma aí Deixa eu pegar umas tochinhas ali embaixo De boa Acho que eu deixei aqui velho Minhas tochas Cadê Cadê É acho que não tá aqui galera Deve tá lá no baú de baixo Se não tiver no baú de baixo Tem uma da minha rebeg né Aqui beleza Tá aqui no baú de baixo E eu não vou colocar a porta lá em cima não galera Porque vai ser um pouco desnecessário né Porque já tá dentro da nossa base mesmo Pra que colocar a porta Só vou colocar umas tochinhas aqui Só pra né Só pra não dizer que não tem E uma aqui dentro galera Ou talvez eu possa colocar aqui uma Alguma coisa Sei lá Alguma porta Só que eu acho que não Mas eu acho que eu vou dormir agora de boa E beleza galera Finalmente a gente pode Salvar o nosso spawn aqui né Agora se a gente morrer A gente vai spawnar aqui na nossa base mesmo E é isso aí galerinha Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Pra gente fazer né Eu acho que não Nossa velho Caraca galera Olha o tanto de zumbi velho Meu Deus do céu galera Eu não vou lá enfrentar esse bicho nada Eu não tô louco galera Não galera Na verdade eu vou Eu vou lá enfrentar ele sim Só pra Pra dar um pouquinho mais de adrenalina Aqui nesse episódio galera Calma aí velho Deixa eu pegar essa pera aqui E eu vou lá galera Deu a louca no TG Walker Calma aí Deixa eu descer aqui Beleza Vou vir aqui Aí eu venho aqui Agora vem seu desgraçado Vamos lá galera Vamos matar esse desgraçado Beleza mano Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Já morre o desgraçado Vamos fazer a limpa aqui galera Nossa base Sai seus miseráveis Beleza galera Ó os zumbis não conseguiram me acertar Nem o hit galera Ainda consegui um pouquinho de coca aqui né De boa Agora vem seu desgraçado Vou te jogar pra baixo Vum, vum Olha o combo que eu dei no zumbi Ai meu Deus Ele tá me acertando galera Beleza matei Será que tem mais? Acho que não tem galera Beleza Fizemos a limpa aqui né E mano Que 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 esse Que essa pedra aqui Tá fazendo flutuando velho Caraca velho Calma aí Deixa eu pegar isso aqui Beleza Vou tirar isso aqui Porque isso aqui Tá meio paranormal né A parada flutuando Mas enfim Vou descer E mano Deixa em comentários aí Ideias tá Pra eu me fazer Nessa base aqui Isso aqui é um buraco Que eu fiz Que eu ia fazer plantação aqui Que eu tinha confundido de base né Num outro episódio Na verdade Nesse vídeo daqui Eu também tinha confundido de base né Mas Fazer o que né De vez em quando confunde mesmo galera E é isso aí E é isso aí mano Já tem um zumbi aqui Vou tentar matar ele De boa Vou tentar dar um alé Aqui básico nele Vem cá parceiro Vem cá Ah tem muito burro cara Deixa eu te matar Beleza Beleza Matei Beleza Dropou melancia pra mim galera E é isso né Agora eu vou voltar lá Pra minha base principal Tinha que fazer uma escadinha aqui galera Acho que eu vou fazer Coblossone mesmo Escadinha Que eu acho que já tá bom né Beleza Tem uma carninha podre aqui Não sei porque que eu vou Querer carne podre Mas enfim Dá pra jogar fora Dá pra pegar pra jogar fora né É isso aí galera Agora eu vou subir E Ah eu vou combinar Minhas armas galera Acho que eu vou fazer isso Agora não galera Bom galerinho Acho que eu vou encerrar Esse episódio por aqui tá Nesse episódio a gente conseguiu Fazer a nossa Caminha de boa né E a gente matou Um zumbizinho ali De leve galera Nesse episódio aqui A gente não fez muita coisa não né Mas eu achei que foi Um episódio de bebendo Era bem legal galera Finalmente a gente conseguiu Fazer a nossa cama né A gente não conseguiu Ir pro bioma de neve Pra matar ovelha Mas pelo menos Eu tive a brilhante ideia De ir lá embaixo Pegar a teia de aranha Pra fazer lã né E foi isso aí galera Espero que tenham gostado mesmo tá Se vocês estiverem Curtindo essa série Já vai deixando seu like aí E inscrever no canal Se não for inscrito ok Que é muito Mas muito importante mesmo E é isso aí galera Deixa seu like Se inscreva no canal Que é muito importante E até a próxima Valeu Fui